Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, zoeira cultural com Felipe Moura Brasil e o vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes e espectadores da Jovem Pan, ao nosso programa de meia hora de descontração semanal, zoeira cultural. Esse é o vigésimo primeiro episódio e todos eles estão disponíveis em jp.com.br barra zoeira. É aquele zoeira escrito com O e com I, não é aquele zoeira com U sem I de rede social, não. E hoje eu tenho convidados ilustres, participantes do programa Pânico aqui da Jovem Pan, do meu lado esquerdo, André Marinho, salve, salve. Salve, salve, Felipe, honra. André Alba, do meu lado esquerdo, salve, salve, meu imitador. Salve, salve, prazer conhecer o imitador, imitado, né? Exatamente, eu falo pro Alba, eu sou singular, você quer imitar? Sui generis. Aquilo que é inimitável, exatamente, mas eu deixo você tentar mais um pouquinho. São dois imitadores aqui, participantes do Pânico. Vai lá, Alba, tenta, tenta ser igual a mim. Vai, eu deixo você tentar. Salve, salve, tô começando mais um Pingo dos Is com meu compadre, José Maria Trindade, com o compadre não, com o meu compadre Augusto Nunes e José Maria Trindade no link diretamente de Brasília e acompanhe no Pingo dos Is. E quem é que faz o Augusto Nunes, Isabel? Ah, nós dois estamos tentando fazer uma imitação. Não está exatamente fácil, mas nós estamos aprimorando, porque o Lula é o maior bandido da história republicana. Então nós temos que botar o Pingo nos Is. E José Maria Trindade, o que tem a dizer sobre o Lula? Olha, Felipe, a situação do ex-presidente, ele não está muito boa. Nós aqui em Brasília não conseguimos achar que esse habeas corpus terá um final feliz. Que beleza, hein? Grande momento de os pingos nos Is aqui com... Eu acho que quando o Augusto Nunes e José Maria Trindade tiveram algum problema, hein? Com o sonopasta do Juveira Cultural, eu vou chamar. Quando se quiser. E se você tiver algum problema, vai também não ter problema nenhum. Vocês não fazem nada aqui em São Paulo. Vou contar para vocês. Vieram de outra cidade. Qual cidade vocês vieram? No interior paulista. Ah, não. Augusto ou André? André Marinho, pô. Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro. Nosso querido Rio de Janeiro, meu conterrâneo. E você, Alba? Eu vim de Santos da Baixada Santista. Vim de Santos da Baixada Santista. Estava fazendo imitação em troca de prato de comida. A Paulinha, produtora de pânico, arrumou um emprego para eles. Ficam lá na hora do amor. Depois não tem nada para fazer. Então, qualquer hora, eu vou botar aqui em um espinho. Não é isso, tá? Um vidão aqui em São Paulo agora, né? Nada disso. Aluno de direito nas horas vagas. Ainda tem esse fardo aí para... Quase concluindo aí, mas... É isso aí. Eu revelava a verdade. A gente não tinha dinheiro para contratar o Caetano Veloso, Donald Trump, Ciro Gomes, João Dória, Major Olímpio, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, General Hamilton Mourão, General Augusto Heleno, Alborguete. Esse eu vou cobrar, hein? Pondê, Karnal, Luiz Carlos Júnior, Casa Grande, Petkovic. Eu sou eu, estou aqui hoje. Então a gente contratou André Marinho e André Alba mesmo. Fala, o que você estava imitando aí? Eu estava imitando o Pet. É grande, né? Porque eu já estou com vontade de poder compartilhar minhas visões do cenário do futebol. É isso. Realmente, eu sou um grande comentarista, né? O Petkovic tem sempre um de meio assertivo, né? Eu sugiro para você incorporar na imitação do Cazão que ele tem aquela saliva que fica relutando. Eu sei se é mesmo. É exagero, né? Que a gente conversa, eu e o Marinho, nos assistidores, né? Que vocês já estão de coach um de outro. Total, total. A gente faz o nosso intercâmbio, né? É Diego e Robinho. É, Diego e Robinho. Aqui é Diego e Robinho, tá vendo? É no Santos. A cabeça dele é no Santos, tá vendo? Não precisa de algo. Túlio Maravilha e Donizete. O Petkovic me deu muitas alegrias vestindo o manto sagrado. Claro, o Flamengo. Aliás, segue o líder, hein? Na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus faz um trabalho realmente monumental. É, mas você sabe que o seu Flamengo só tá bem porque parece que existe um pré-contrato no Santos que quem é do Santos vai pro Flamengo. Então, praticamente, o ataque do Flamengo é todo no Santos. E isso que acontece no Santos é o afiliado do Flamengo. Agora eu quero ver o Luiz Carlos Júnior. Eu? Estou aqui. Narrador. Narrando o quê? Narrando o jogo do time do Bolsonaro contra o time do PT. Eu quero ver. Vem vindo agora pela intermediária. Esse é Leno, trabalhando pela direita. Cruzamento. Agora recebeu o Morão. Trabalhou com o Joyce. Joyce trabalha bem com as duas pernas, hein? Acionou na direita. Agora cruzamento. Faz Jair. Gol! Gol! É do PSL! Ele! Bolsonaro! 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 Faz o gol que garante a reeleição em 22! Agora! Bolsonaro! 1! PT 0! Eu quero o João Dória pra comentar esse jogo. Realmente, esses fascistas aí estão antecipando o calendário eleitoral. É hora de fazer gestão e não confusão. Que é como eles estão fazendo. Momento de equilíbrio, de sensatez. E nós faremos esse trabalho de forma altiva, propositiva. E nós realmente construiremos uma São Paulo melhor. Essa é a nossa função. E é isso que nós estamos fazendo, Felipe. Acelera! André Marinho acelerando. E André Alba agora. Eu quero ouvir Caetano Veloso. Olha, Felipe. Vou falar uma coisa pra você. Nosso país tá entregue. Você vê como é que tá a Amazônia. Esse é um disparate que tá acontecendo no nosso país. Esse governo é ridículo. É irrisório. E nós temos que pensar pro futuro. Pro melhor do brasileiro. Agora, Caetano, quando você passa a Ipiranga e a Avenida São João, como é que é ainda... Como é que é? O que acontece com o seu coração, Caetano? Olha, meu coração lhe derrede, porque... Eu vou falar a verdade. Meu coração lhe derrede. Agora que você tá morando aqui. Meu coração, ele... Ele fica um pouco saudade do Rio de Janeiro, né? Mas eu tô me adaptando aqui, fazendo as minhas festas, fazendo os meus discos. Então eu tô bem à vontade aqui. Grande patrimônio cultural do nosso Brasil. É Ciro Gomes falando aqui. É, Ciro Gomes falando. Grande patrimônio cultural, grande apoiador durante a nossa campanha. Exatamente. E repare bem, meus estimados compatriotas, só queria reforçar aqui que esses entreguistas de Mertigela aí, completamente, essa vassalagem aí, poeril, se curvando aí ao capital norte-americano, realmente é uma tragédia... Faz parte da tragédia brasileira desse arranjo tão apocalíptico que tá diante de nós. Porque você sabe bem, você sabe, né? É macaco velho, um pulo em galho seco. Quem faz o lobo-pastor perde ovelha. Você sabe disso, né? Repare bem. É, não sei não. Quem quer pegar galinha, quem quer pegar galinha não deixou não, Felipe. Eu avisei em 18, vou avisar de novo em 22. Vou permanentemente engajado na luta política por um Brasil decente. Ô Ciro, aquela sua ideia de sequestrar o Lula pra refugiá-lo numa embaixada e ele não ser preso. Por que que não deu certo? Repare bem, porque o Luiz Inácio Lula da Silva... O Lava Jato venceu? O Lava Jato. O Lava Jato é uma ova. A verdade é que o Lula realmente se complicou. Foi brincar de Jesus, foi brincar de uma figura messiânica. É que nem sombra de mangueira. Não cresce nada embaixo. Pra poder ter sequência, realmente é brincadeira. A incapacidade da burocracia petista que sobe nos tamancos. Quando surge qualquer reação ensaiada ali pra criar um legado, um sucessor, eles abafam. É realmente um desastre completo isso aí. Algum complemento, André Alba? Não, o Ciro... Olha, Ciro, eu quero saber quando você... Quando nós tivemos aquela entrevista... Claro. Você falou que ia arriscar o socialismo. Você tem certeza disso? Vai ser isso pra 2022? Repare bem, meu estimado Caetano. A verdade é que a gente não pode ficar refém dessa miudeza, desse pensamento aí que realmente é uma bomba. Essa confrontação miúda entre mortadelas e minions, coxinhas. Nós temos que ter racionalidade, civilidade, respeito ao contraditório. E é isso que eu tenho feito sempre na minha carreira política. Porque isso aí eu sempre pautei minha carreira através dessa postura. Respeito ao contraditório, senhor, né? Respeito ao contraditório, sim, seu fascista. Respeito ao contraditório, sim, fascista. Foi o que eu imaginei. Vai pra casa do Romero Jucal, ou mora Brasil. Pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. O Alba, como é que é o seu processo de criação de uma imitação, hein? Você fica se ouvindo, você fica na frente do espelho. Como é que é o negócio? Às vezes, assim, a imitação tem várias etapas. Com certeza, eu sempre falo que os imitadores são como pintores. Por exemplo, você pode perguntar pro Marinho, dá o mesmo pincel pra dois pintores. Eles vão usar o mesmo pincel, mas vão fazer desenhos de obras diferentes, né? Cada um tem um estilo, um jeito. Eu, às vezes, de muito ouvir. Por exemplo, o seu caso foi de muito de ouvir o Bingo Zunziz. Não, mas vamos falar de um caso que funciona. Por exemplo, uma imitação muito difícil e complicada de fazer. Minha primeira imitação foi o Silvio Santos. O Silvio Santos é praticamente o Enem do imitador. Exato. Eu tenho que começar com o Silvio, porque aí você vai começar. Você vai se sofrer, vai se sofrer. Mas, assim, uma imitação que você exige... Tem umas que exigem muito, outras que exigem pouco. Às vezes é de ouvir, às vezes você tem que pegar o tom do cara mesmo. Às vezes também, sendo, enfim, mil por cento transparente. Aqui, quando você tem já uma referência anterior, é meio caminho andado. Agora, depende muito, Felipe. Ou é pura osmose, ou tem aquele momento, aquela epifania, aquele momento eureca, que você pegou, captou algum trejeito e dali já começa a derivar e tá lá a imitação. E tem outros que são um processo mais maçante, que você tem que se dedicar. Vai aprimorando, vai lapidando, aí você... Às vezes sai de um detalhezinho que você imita e aí começa a imitar o resto. Essas são as mais gratificantes, quando tem aquele... aquela eureca. Donald Trump, por exemplo, teve algum momento que gerou a sua imitação? Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Fake news, fake news, you are truly one of the greats. You and Scott Adams, you know Scott Adams? Scottie, Scottie is a tremendous guy, special person. Ele traduzia as minhas análises pro inglês. Absolutamente, absolutamente. And the young pan viewers, this is the Brazilian Jack Johnson, tremendous guy, special person, and an objective impartial journalist, which is a rare species these days. Believe me, believe me. Grande português, grande inglês, perdão, do André Manin, que estudou, né? Lá fora. Estudei um ano e meio... Ajuda na imitação. Eu falei até, a gente participou do tal queixo do nosso querido Morgado, e aí minha mãe me cobrou de não ter dado os devidos créditos a ela. Ela morou fora há muito tempo e ela sempre inculcou na gente, dentro de casa, esse hábito pra gente poder desenvolver o inglês. E foi daí que a gente conseguiu ter um inglês decente, bom aí, que a gente valoriza. Mas eu estudei fora um ano e meio também, então... Não, o inglês tem mil e uma utilidades, vocês vejam, jovens, adolescentes, que estão ouvindo aí propaganda de curso de idioma, vocês saibam que o inglês dá muitos horizontes, inclusive ele faz você imitar melhor uma pessoa como o Donald Trump. Exatamente. Agora, Felipe, eu vou fazer aqui, meu pai me ensinou que pato novo não nada fundo. E que eu sei que eu tô chegando agora, mas vou fazer um pedido pra daqui a um ano, mas de certa forma pedindo pra sentar na janela. Eu adoro a política americana que nem você. É um hobby que a gente compartilha. O meu sonho é poder estar aqui na bancada durante a apuração da próxima eleição de 2020. Então, se você puder me conceder esse sonho... Já tá querendo cavar um espacinho aí. Já tá querendo... Quem tem boca vai a Roma. Ele me ensinou também. Quem tem boca vai a Roma aí, tá ok? É isso aí. Aproveitando a oportunidade, já tá pedindo espaço. Vou entregar, vou entregar. Vou lembrar, vou lembrar. Show de boca. É, você me lembra, né? Você me manda um WhatsApp aí. Dá uma vaguinha aqui na cobertura da apuração e a gente vem junto. Com certeza, vai ser um grande momento essa cobertura. Você realmente acha que eu vou ganhar? Re-election? Olha, pra você me entrevistar, eu cobro mais caro, hein? Ô Alba, o que mais que sai daí? Cadê o Pondê e o Karnal? Você faz um deles? Como é que é? Sim, Tinha. Esse momento filosófico que o país passou, eu fiquei ouvindo muito, né? E uma das imitações que a pessoa mais pedia no canal era o Leandro Karnal, né? Principalmente depois daquela aparição dele que ele fala da escola sem partida, né? Que ele fala, a escola sem partida é uma zeneira sem tamanho, de uma bobagem conservadora, de gente que não é formada na área. E ele também disse que o primeiro empreendedor da história foi o diabo. Então, de tanto ouvir essas coisas maravilhosas, dessa mente cognitiva que é o Leandro Karnal, que já tem quase 95% da TV Cultura, porque ele não sai de lá, a gente acaba prestando atenção nisso. Quando eu imagino, eu me imagino lá no Roda Viva, né? Você sempre imagina eu empolado com aquele meu terno azul maravilhoso, com aquela gravata impecável, aquela careca brilhante, impecável, maquiagem incrível. E vocês não se caracterizam, não? Olha, eu acho que o Alba, ele se ateve ao mínimo, né? O mínimo de caracterização. Eu optei mesmo por tentar fazer uma coisa mais artesanal ali, sem nada, e só trocando figurino, basicamente. Mas vocês já fizeram show? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Estão precisando de um roteirista, né? Opa! Estão precisando de um roteirista aqui. A gente vai fazer umas negociações aqui nos bastidores da Jovem Pan. Estamos juntos. Vamos que vamos. Vamos embora. Primeiro grande... Espetáculo. Espetáculo aqui com todos os... Os dois Andrés. Com todo o material humano de que a gente dispõe aqui na Jovem Pan. Vou escrever essa peça. Opa, hein? Eu não queria revelar, mas estou revelando aqui em primeira mão. E aí teremos Donald Trump, teremos Caetano Veloso, todo mundo. Eu quero saber do Major Olímpio. Olha só a verdade que nós estamos aqui hoje na Jovem Pan e nós temos que expurgar aquela laranja podre que está agora aí fazendo acordão. Então, realmente, queria te saudar até pela sua independência jornalística que você tem feito trabalho contundente, incisivo, revelador, tá? O que o senhor acha dessa tentativa de blindagem dos políticos? Olha, nós fomos eleitos na... Astiana bandeira da rede de corrupção. E nós temos que prestar contas ao nosso eleitor. Não tem como isso. É eleitor. É major, policial, capitão. Só esses caras que eu falo, entendeu? Tem que arrumentar os policiais. Ó, avisar para o governador Doria aí. Policial não quer medalhinha, não. Quer botar dinheiro na mesa. Quer botar comida na mesa. Então, estou avisando aí, tá bom? Muito bom, Major Olímpio. Agora eu quero uma que é especial, muito especial para mim, porque eu, inclusive, revelei... Tirei do fundo do baú certas declarações dele a respeito do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro ainda não era conhecido. Eita! Grande jornalista policial, Alborguete. Como é que o senhor está vendo a política hoje, Alborguete? Olha, ô Felipe, você sabe que nós temos grandes problemas que assolam o Brasil há muito tempo, não é desde agora. Eu falava muito antes que o Sérgio Moro era uma reserva moral, há muito tempo, antes de todo mundo falar, ai, o Sérgio Moro é sensacional. Eu falava isso, Felipe, você me acompanhava com certeza ali, que eu era deputado do Paraná. Eu falava isso desde há 10 anos atrás. Eu era um visionário. As pessoas falam que acham que, não, o Alborguete só grita, não, o Alborguete faz aquilo. Eu falava desde o começo, Felipe, você é minha testemunha e quem não concordou, vá à merda. Esse era o que eu falo. Cadê? Só falta o porrete pra bater na mesa. Eu preciso bater em alguma coisa, senão vou ficar louco aqui. A produção, cadê a produção aqui que não me dá nada pra eu bater aqui? Coquim botou um som aí de quê, Coquim? Bota de novo. Curitiba. Que tinha que ser o futuro ministro da justiça desse país. Foi o juiz federal que mais prendeu o corrupto na história da nação brasileira. Grande Alborguete. Exatamente, as pessoas acham que tudo surgiu do nada. Eu falava muito antes que o Sérgio Moura era uma reserva moral, antes dele sonhar a ser ministro da justiça e votar em testemunha dele. Não é mesmo o seu Sérgio Moura? Ah, agradeço, agradeço o conhecimento. André Marim. Estamos fazendo o nosso melhor, apenas exercendo nossa função. E nós pretendemos dar sequência aos projetos em prol do Brasil, nossa pátria e essa é a nossa função. E o Felipe sabe que, como eu sempre digo, que todo dia em Brasília tem uma merda pra gente falar, esse é o problema. É, verdade. Tendo a concordar e as investigações estão em curso, nós vamos seguir o nosso trabalho e contarmos com o seu apoio, Felipe. Eu acredito em você, hein? Eu falei de você antes de todo mundo da mídia e apanhei muito. Agora eu quero ver o seu trabalho lá de cima, se Deus quiser. E um beijo na sua alma. Aliás, o vídeo em que eu faço uma compilação de vários trechos do Alborguete falando sobre Sérgio Moura tem o seguinte título. Alborguete, escrito com G-H-E-T-T-I, exaltou o Sérgio Moura em 2006 e previu prisão da quadrilha do PT. Foi assim que ele se referiu. Então, Alborguete exaltou o Sérgio Moura em 2006 e previu prisão da quadrilha do PT. Está disponível lá no YouTube, fazendo sucesso, desde que eu publiquei, em setembro de 2015. Porque a gente está nessa bagunça há muito tempo. Exatamente. Os caras que a gente nasceu ontem, né, Felipe? Acho que caiu de paraquedas aqui e sabe de tudo. E ainda bem que você fez isso. Eu agradeço e um beijo na sua alma. Agora, General Hamilton Mourão, o senhor vai ser candidato em 2022 ou não? Bom dia! Disse bom dia! Bom dia. Bom dia, General. É só a verdade que nós estamos, apesar dos impropérios, despiciendos, nós estamos fazendo um grande trabalho. Nós estamos aqui cuidando da retaguarda do nosso presidente. E quando ele sai, de vez em quando eu dou minhas caneladas, mas ficando cada vez mais republicano no trato com a grande mídia. General Augusto Heleno, o senhor se dá bem com o General Hamilton Mourão? Isso não é verdade. O que estão... Desmentir esse tipo de asneira. Estão botando para cima de mim. Os índios estão morrendo de nanição. Estão lá largados às traças. Eu conheço a Amazônia como poucos. Fui lá na Grota do Surucucu. No pico da Biculha Funda. Trabalhei ali na aldeia dos Tapachana. Então se alguém tem autoridade moral para poder opinar, sou eu. O índio quer comer tomate. O índio quer comer prisunto. O índio quer poder botar para casa e deitar no sofá. Quer poder ir na academia. Então é isso que importa. E sempre quem falava isso antes também era o doutor Enés, né? O grande Enés. Sempre dizia que a Amazônia é a ilha de ouro do Brasil. As reservas da Amazônia. O que importa não são as árvores. É o minério que está abaixo. Eu sempre falei isso e fui escancalhado. Fui humilhado pela grande mídia. E hoje nós sabemos o que eles querem da Amazônia. Eles não querem as árvores. Não querem nada. Querem os minérios e a riqueza abaixo do solo. Olha só. O João 8, 32, diz que eles conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. Ok? E olha só. Esse cara aí foi meu precursor. Tem que reconhecer. Você seria o meu vice hoje. Com toda certeza. E faria isso com grande destreza e prazer aí. Tá ok? Agora, vice tem que ficar do lado e não atrás. Porque aí ia ficar ruim pra você. Tá ok? Agora, Inés, aqui o senhor atribui a sua derrota nas corridas presidenciais das quais o senhor participou. Foi ao tempo curto de TV que o senhor tinha? Foi o tempo curto. Foi a grande mídia acabando com a minha imagem, me pintando como louco, assim como fazem com a oposição. Eles fazem isso desde a minha época. Porque se fosse hoje, eu teria total certeza, dei-me três minutos e a eleição acabava. Eu ganhava completamente no primeiro turno. Na era dos memes, esse aí ia ser difícil de bater. Não tem que reconhecer isso daí. Agora, eu digo uma coisa pra você. Tu tem que pegar leve com o meu garoto aí, ô... O empresário do Felipe Moura. Porque, afinal de contas, já protagonizamos... Aqui não tem moleza não, amigo. Já protagonizamos grandes debates aqui. Eu quero saber, que história é essa aí de você começar a passar esse pente fino pra cima do meu governo? Qual é a tua? Pô, não é possível o que o cara tá fazendo aí. Tô aqui fazendo o meu trabalho, presidente. As bases estão arregimentadas pra encher o teu saco e ficar no teu congote até tu ceder essa pressão. Ah, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas não vou ceder a pressão, presidente. Não vai não? Eu tô acostumado, eu enfrentei PT durante 14 anos. É só o começo aí. Toda a militância virtual petista. E se mandar a sua militância pra cima de mim, eu vou lá e tratoro a sua militância, presidente. Vou soltar o pitbull. Você conhece o pitbull? Eu sou só guardando o pitbull. Pode soltar, aqui não tem medo não, presidente. Agora eu quero saber do André Marinho e do André Alba, depois de todo esse embate, que foi apenas uma... Um abre-alas. Um abre-alas, um chamado, um convite para que o presidente verdadeiro Jair Bolsonaro venha passar por essa sabatina. Prezado, presidente. Tá convidado aí, a gente não morde não, fica tranquilo aí, tá ok? Não, a gente só cobra a realidade, que tudo seja dito. Mas eu quero saber de vocês o que vocês estão achando de viver em São Paulo. Olha, eu vou te dizer que em termos de qualidade de vida, eu sou um carioca crescido, vivido, nascido e tudo possível. E apaixonado pela cidade, indignado com os rumos que ela tá tomando. Agora, surgiu uma oportunidade e São Paulo, infelizmente eu posso afirmar que se tornou quase que um país amigo do Brasil. E que Rio, pelo menos assim como ele provém os recursos e serviços mais básicos, assim, em comparativa a São Paulo, quase que se tornou Cabo Frio, perto de São Paulo, entendeu? Então, é realmente uma diferença avassaladora nesse sentido. E vou te falar aqui, pô, em termos de vida noturna e fora que todos os convites, o centro, enfim, o movimento do país parece que ronda exatamente aqui. Então, tá sendo uma baita experiência. Baita experiência. O maior PIB, né, do Brasil é São Paulo. O seu, é lógico. Não, o meu tá tranquilo. Não poderia ser diferente. Só for uma outra coisa. Ah, pra mim, eu saí de Santos, né, eu acho que o Santista, ele tem muita, é, muita coisa de comum com o Carioca, né, porque o ambiente ali, eles acham, eles acham, eles acham, eles acham, eles acham, eles acham, eles acham que tem comum com o Carioca, é muito fácil vencer com o Flamengo com o jogador do Santos. Segue o líder, Alvo. Droga. Aquele lado do Fortaleza me derrubou. Mas, então, a diferença é que, assim, Santos é tudo perto, né? Santos é uma cidade pequena. Você dá, vai, a farmácia, uma quadra, e aqui o perto, é legal, o perto do pessoal aqui de São Paulo. Não é perto ali, ó, vai ali na farmácia que é perto, só que aí o perto de São Paulo não é o mesmo perto de Santos. Tô me acostumando aqui, tô gostando, tô gostando bastante, aluguei um apartamento numa região bem, bem tranquila, e, mas tô gostando bastante. Mas, Felipe, fala. Na questão, você não acha que o nosso Rio tá passando quase por uma crise de autoconfiança, autoestima, nunca teve tão abalada assim? Eu acho que o Sérgio Cabral conseguiu destruir o Rio, que muita gente tentou antes dele e ele teve esse talento pra conseguir. Então, muitas empresas saíram de lá, a criminalidade aumentou e a gente tá passando por um período de transição que eu torço pra que seja pra melhor, né? É isso aí. Não é? Não, eu pretendo voltar lá, criar meus filhos lá, é a minha cidade agora. As oportunidades estão aqui há mil, então... Não, muito mais oportunidades em São Paulo do que no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Exatamente. E como é que tá sendo pra vocês a experiência de participar do Pânico, de trabalhar com o Emílio Surita, de viver toda aquela deliciosa bagunça. Aquele belírio. A bagunça organizada, né? Aquela bagunça desorganizada. Organizada é a que os pingos nos dizem, diga aí. Pô, o melhor é impossível, superou todas as minhas expectativas, enfim, uma visibilidade monstra, tá sendo pra gente ganhar cada vez mais... A gente tá aguçando ali, aprimorando nosso time, pegando experiência, absurdamente. Todo dia ali é um aprendizado, cara. Ainda mais com aqueles titãs ali do humor. O Zuckerman ali na direita, o Emílio regendo o espetáculo ali, pô. Uma aula todo dia, cara. Pra mim é um negócio muito doido, porque a minha primeira imitação profissional foi do Silvio Santos e eu fiz por conta do Pânico. Assistindo o Pânico. Então eu comecei a imitar, assim, ver e imitar, por conta do Pânico. Então pra mim é um negócio muito doido. Então você imitou a imitação do Silvio Santos, né? Sim, sim, sim. Aí que eu comecei a... Você é um imitador de segunda mão, hein, Alba? Não, não, não. Você é um co-se do Flamengo, então. É um co-se do Flamengo é isso. Então pra mim, você já assistiu aquele filme Rockstar já, Felipe? Não. A história é a seguinte, é o cara que tem uma banda cover, e aí ele é fanático pela banda, e aí depois a banda original chama ele. Foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu era um fã, um fã absoluto do Pânico. Cara, é, exatamente. E aí houve a possibilidade de trabalhar aqui. Pra mim é surreal. Às vezes no programa eu olho assim e falo, pô, eu tô aqui mesmo. É muito surreal, pra mim é muito surreal. Era compromisso de lei de domingo, era se reunir com os amigos e assistir o Pânico no auge ali, nos tempos áureos ali de dois... Na virada da década aí. Eu ia jogar bola lá em Santos, tá vendo, Felipe? Ia jogar bola lá em Santos e voltava pro Pânico. Você jogava bola, Alba? Jogava. Fala a verdade. Não jogava muito bem, não. Jogava de zagueiro. Agora só tá faltando as Paniquete. Tá tendo a causa do Pânico, né? A Paniquete tá indo pra reality show agora, né? Aproveitando. Que fase, né? Quem mais que sai de imitação pra gente ir fechando aqui o Zoeira Cultural? O que que faltou aí? É, o que que faltou? Tô esgotando o repertório deles, ó. Não consegue nem mais lembrar. Não, não. Zoeira Cultural Compacto em meia hora, esgotando o repertório de André Marinho e André Alba. Olha só o silêncio. Eita, ferro. A 7 e 37, bicho. Glorioso Felipe Moura Brasil. É imitação genérica, Zé, que sobra, né? Depois dos reclames do Plim Plim. Grande momento. A gente não fez a análise de uma música favorita deles, né? Dá tempo ainda, Coquinha? Não dá mais tempo, né? Já esgotou o tema. Fala uma música que você gosta, André Marinho. Fala aí, Alba. Para as pessoas saberem. Internacional ou Nacional? Ah, Alba Nacional. Eu tenho uma aqui, então. Quem é o cantor? Something Happened on the Way to Heaven, do Phil Collins. Eu e meu pai, a gente ama essa música. Eu enxergo aqui num futuro idealizado. De alguns anos, enfim, adiante. Eu eventualmente tenho algum programa que eu vou ter uma entrada triunfante com essa música. Sempre foi um sonho molhado. Ele é o garoto que sonhava em ser estrela, né? Ele pensava na entrada triunfante que ele ia ter com uma música de fundo. Bota aí, tem como botar ou não? Grande momento. Bota ou não bota? Agora vamos fazer a apuração da corrida eleitoral de 2020 nos Estados Unidos e vai ter a entrada triunfante ao som de Phil Collins. De André Marinho imitando Donald Trump ao som de Phil Collins. Aguarda aí, né? Grande momento, Alba. Uma música que eu gosto muito é do cara. É, Codinome Beija-Flor, nacional do Cazuza, gosto bastante. Internacional, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Segredos de liquidificador que você gosta. Segredos de liquidificador, exatamente. André Alba, senhoras e senhores. André Marinho, eles estão de segunda a sexta-feira, não é isso? No Pânico aqui da Govempan, de meio-dia, às 14 horas. Muito obrigado, André Marinho, pela participação. Sempre uma honra. André Alba. E salve, salve. E salve, salve. Faz o salve, salve. Salve, salve. Salve, salve a todos. E não esqueçam dos pingos nos is. Um dia ele consegue chegar perto. Talvez um dia. Talvez um dia. Zoeira Cultural, 21º episódio. Todos estão disponíveis em jp.com.br barra zoeira. Até a próxima. Um grande abraço. Alegria. Inreverência. Bargunça. Colorido. Informação. Música. Leitura. Filme. Arte. Na Jovem Pan. Zoeira Cultural. Com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro.